E aí pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou te mostrar como faz para você estar baixando e instalando o novo GBWhatsApp atualizado. E eu vou te mostrar também as novas funções que chegaram nele aí e eu tenho certeza que você vai gostar. Beleza? Então vamos lá pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo o link aí embaixo. Dois links, tá? O primeiro link é o primário e o segundo link é o secundário. Para quem não sabe o que é primário e secundário, esse primeiro link aqui, o primário, é para você que não tem nenhum WhatsApp instalado em seu celular, tá? Você instala esse aqui, se você não tem nenhum WhatsApp instalado. Se você já tem algum WhatsApp instalado e quer instalar outro WhatsApp, você instala essa segunda versão aqui, que é o secundário. Não tem problema nenhum, os dois são iguais. Beleza? A única diferença é porque o primário você só deve instalar ele se você não tiver nenhum instalado. E o outro você consegue instalar se você já tem um WhatsApp instalado no seu celular. Mas antes de tudo galera, você que tem seu WhatsApp aí e você não quer perder as suas conversas, vai lá e faz o backup de todas as suas conversas aí no seu celular. Então vamos lá. Vamos baixar aqui o secundário, como eu já tenho um outro WhatsApp no meu celular. Vou instalar isso aqui. Clico aqui para baixar. Clico aqui em OK. Ele está fazendo o download aí, ó. Vou clicar aqui em detalhes para a gente conferir. Bom, enquanto faz o download aí, se ele não aparecer aqui, se você não conseguir encontrar aqui no navegador, você vai clicar aqui, ó. E vai procurar pelo seu gerenciador de arquivos, tá? Que é esse aqui. No meu caso é esse daqui, tá? E você vai procurar por download. E pronto, tá? Ele vai estar aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui para instalar ele. Clica em instalar. Pronto, galera. Ele terminou de instalar aí. Você não vai abrir ele agora. Você vai sair. Vou sair aqui, ó. O que a gente vai fazer? Você vai no aplicativo que você baixou, que é esse, né? O GB. Você clica e segura nele. Você vai procurar aqui por informações. E você vai dar todas as permissões necessárias, tá? Se o seu celular não tiver essa função de clicar em cima e aparecer, você vai lá no seu gerenciador do seu celular. Em configurações, procura pelo aplicativos e procura pelo app aí, tá? Que é o WhatsApp GB. E deixa eu clicar aqui em permissões. E você vai dar todas essas permissões aqui, ó. Tá vendo? Clicou aqui. Sempre permitir. Antes de você abrir. Beleza? Você tem que fazer isso aqui. Pronto. Fez todo esse processo aqui. E agora a gente vai adicionar o número aqui. Todo mundo já sabe como é que faz isso aqui. Não tem muito segredo. Clica em permitir. Clica aqui em concordar. E aqui a gente vai adicionar o número aqui. Vou adicionar meu número aqui. Clica aqui em continuar. Permitir. Se você tem um backup pra fazer, você clica aqui, ó. Pra restaurar, tá? As suas conversas. Se não, no meu caso aqui, vou clicar aqui em ignorar. Vou pular a restauração. Colocar meu nome aqui. Esse aqui é o do segundo canal. Vou botar aqui HelioTec. Tá? Se você não conhece o nosso segundo canal, vai lá e pesquisa lá. Por HelioTec. O link também vai estar embaixo. Clica lá e dá uma conferida no nosso segundo canal. Tenho certeza que você vai gostar. Aqui ele pede o pin. No meu caso é porque eu ativei a configuração de duas etapas, a confirmação, né? A dar mais segurança. Eu vou digitar aqui o meu código. E aqui ele fala aqui algumas funcionalidades que chegou nessa última atualização aí do GBWhatsApp. Vou fechar aqui. Pronto, galera. Essa é a nova interface do GBWhatsApp, tá? Aqui essa primeira parte aqui é das conversas. Essa segunda aqui é o grupo. Tá separadinho. Os status aqui. As chamadas. Enfim. E aqui em cima aqui pra você adicionar um contato. E esse botãozinho aqui, ó. Pra você desligar somente a internet aí. Só do seu WhatsApp, tá? Você não recebe nem manda mensagem. Aí você vai ficar oculto aí. E aqui você muda. Aqui o tema claro e o tema escuro. Beleza? Já tô no tema claro. Não vou mudar. Vamos aqui pra configurações. Clicar aqui nos três pontinhos. Vamos clicar aqui em GB. Settings. Clica em Close aqui. A gente vai aqui em Privacidade e Segurança. E aqui tá as configurações que já vem pré-configurada neles. É como congelar o visto por último. Se você quiser ativar essa opção aqui, ó. Você vai congelar o visto por último. Deixa eu botar mais outras opções aqui. Ocultar o visto por último. Antes de deletar status. A pessoa pode deletar o status. Você vai recuperar esse status. Você já vai visualizar. Antes de deletar mensagens. Automaticamente, tá? Se a pessoa apagar a mensagem. Pra você não vai apagar. E outra função que já vem nativa nele. É a função de você... Antes... Se a pessoa mandou alguma foto pra você com apenas uma visualização. Você consegue visualizar essa foto ou vídeo várias e várias vezes. Beleza? Bom, galera. Esse é o novo GB WhatsApp. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo aí. Deixa aquele like pra fortalecer o canal. Se não é inscrito, já se inscreve aí embaixo. E não esquece de ativar o sino. Pra não perder nenhum vídeo. Assim como esse. Aqui nesse canal. Valeu e até o próximo vídeo.